Oi, pessoal, tudo jóia? Tô fazendo hoje um vídeo de um unboxing do meu presente de Natal. Papai Noel foi super generoso, trouxe exatamente o que eu queria, que é um Dyson Airwrap Complete. Tô muito, muito feliz, olha a caixinha que linda, né? É o kit do secador, né, da Dyson, pra quem não conhece. E esse daqui é o kit do Airwrap. Era exatamente o que eu queria, hehehe. Tô até descabelada, lavei o cabelo hoje, mas não sequei, não fiz nenhum styling, só pra poder testar o produtinho. E, gente, olha só que maravilha! Ele vem nessa caixa super linda, de couro, ai, coisa mais maravilhosa. E aí, abrindo a caixa, vem com primeiro esse papelzinho, com QR Code pra gente escanear, pra poder ver o vídeo, né, de como usar e também pra poder registrar a garantia. São dois anos de garantia. E aqui tem um outro pad de couro, que é pra você apoiar, né, o seu Dyson, pra ele não deslizar. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que ele vem dentro. Bom, vamos dar uma olhadinha no... como que ele vem dentro. Abrindo a caixinha, tirando o pad, tá aqui como ele vem. Ai, que coisa mais linda, gente! Então, aqui vem com essa escovinha. Essa escova aqui é uma escova redonda, que é pra poder fazer a escova com mais volume. Tá aqui na fotinho. E aqui, esse pentinho é o Firm Smoothing Brush, que é pra poder deixar liso, mais liso possível, com menos frizz. Aqui vem a Smooth Strader Style, que também é pra poder deixar liso, só que não tão liso, mais soft. Depois, quando eu testar, eu vou entender a diferença dessas. E aqui vem com os Loose Curl All Waves. Então, são duas de 40 milímetros. Uma vira pro lado esquerdo, a outra pro lado direito. Então, dependendo se eu quero, né, os Curls virado pra dentro ou pra fora. E a pontinha é pra segurar, pra não queimar o dedo. E tem também os Curls de 30 milímetros, que é pra poder deixar os Curls ainda mais... com mais volume, mais wave. A mesma coisa, um virando pra direita, o outro pra esquerda. Então, aqui dá pra ver as fotinhos, né, dos Loose Curls e dos Volumes Curls. E pode fazer com o cabelo molhado. E esse daqui é o secador. É a parte do secador. Que é o Pre-Styling Dryer. E... Aqui é a maquininha. Vem com esse estandezinho. O fio todo guardadinho. E vem também com a garantia e as instruções. E vem com essa caixinha que dentro tem um... Um anelzinho pra poder limpar o secador. Pra limpar a parte de baixo. E esse aqui é o secador. Então... Ai, olha que lindo, gente! Maravilhoso. Então, aqui eu posso escolher a velocidade do vento, a temperatura, mais quente, médio, mais frio. E aqui é pra ligar e desligar. E aqui é pra poder soltar a parte que eu colocar. Então... Hoje vamos testar com o liso. Bom, gente, vou testar em primeira mão, junto com vocês. Coloquei a escovinha mesmo. E vamos começar. Uau! Fazer primeiro esse lado pra gente comparar. Uau! Nem separei o cabelo, inserção, nem nada. Só pra testar rapidinho pra mostrar pra vocês. Olha só! Olha a diferença já de um lado e do outro. Hum! Adorei! Tchau! Pronto, pessoal! Tá aí! Dois minutos, o cabelo tá seco e lisinho. Nossa, e super macio. Amei! Adorei! Depois eu mostro pra vocês como é que é o Airwrap pra fazer os curls. Então, tá aí, pessoal! Esse é o unboxing do meu Dyson. Hehehe! O valor dele, eu vou conferir o valor dele pra vocês e falo depois. Bom, mas tá aí presentão de Natal pra gente que é mulher que gosta, né, de arrumar o cabelo, com certeza economiza no tempo, né, estraga muito menos o cabelo e... Fica bem lindo. Então, gostei. Eu gostei também de saber que eu posso usar com o cabelo molhado, né, pra fazer já os curls com ele molhado. Então, depois eu mostro pra vocês. Bom, gente, menos de dois minutos, o cabelo tá sequinho, lisinho. Achei o máximo, secou muito mais rápido, né, não é muito quente, então não estraga tanto os fios. É... Bem levinho também, isso é ótimo. E agora é só apertar o botãozinho que ele solta e aí a gente guarda direitinho na caixinha e tá aí. Então, pra vocês que tem curiosidade, né, de ver o Dyson, eu ainda não conheço muito, ganhei agora, tô apaixonada com o meu brinquedinho novo, mas qualquer coisa me deixe uma mensagem e depois eu mando pra vocês videozinhos usando, né, as outras partes do Dyson. Então, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe o seu joinha, divida com as amigas que também, né, deve ter interesse em comprar esse Dyson e queria saber a opinião de alguém ou como que funciona, como é que vem. Esse que eu tenho é o kit completo do Airwrap, mas eu sei que você pode comprar só o secador e... E é isso, espero que vocês gostem. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no secador que esse aqui eu ainda não testei também, só pra ver. Ah, o ar sai por aqui. Uou! Nossa, potente também. Então, falou, galera, um beijo pra vocês. Ah, então que nem... Tô que nem criança, né, que tá toda felizinha brincando com brinquedinho novo. Então, um beijo, pessoal, Tchau! E até mais! Tchau! Tchau!